Uma frente fria deve derrubar as temperaturas aqui em Três Lagos e em Mato Grosso do Sul na próxima semana. A previsão é de frio intenso e de maneira prolongada nos próximos dias. A gente acompanha mais detalhes de como será o tempo nos próximos dias, agora numa reportagem do Flávio Veras. Está na hora de tirar aquele casaco e agasalho do armário. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o Sentec, a partir de segunda-feira, as temperaturas de Três Lagos devem despencar, devido à chegada de uma frente fria em todo o estado. Ainda conforme o órgão, na terça-feira, a expectativa é de mínima de 8 graus centígrados e a máxima não deverá passar dos 14 graus centígrados. A coordenadora técnica do Sentec, Valesca Fernandes, afirmou que essa massa de ar frio deverá derrubar os termômetros em todo o estado de forma acentuada. Na próxima semana, a previsão de queda acentuada nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, devido ao avanço de uma nova frente fria. As chuvas associadas a esta frente fria ocorrem ao longo do final de semana. De acordo com os meteorologistas, esse outono, com cara de inverno, pode ser um indício que a estação mais fria do ano será de temperaturas baixas em 2022. Um sacrifício para a auxiliar administrativa Janaína Silva. Eu gosto mais do calor. Por que do calor? Ah, o calor dá para você dar uma saidinha, dá para você curtir o frio, não. O frio tem que ficar em casa. Então, no frio você fica intocada? Fico. Nós aqui, Três Lagos, esse não aguenta muito frio, tem que ser calor. Já a vendedora Itamara Bispo da Silva, que é baiana, afirmou que não gosta nem de calor forte, típico daqui de Três Lagos, muito menos de frio intenso, como poderá ocorrer na semana que vem. Mas sim, de um clima mais temperado. Eu prefiro o clima temperado, porque frio demais incomoda, o calor demais incomoda. E ultimamente, para mim, está fazendo muito frio. Mesmo agora no outono, já está uma temperatura aí que não está tão agradável para você? Para mim, não está agradável. Por quê? O que tem de problema no frio? O que você sente quando está muito frio? Qual a dificuldade? Ah, eu ataco a rinite, eu gripo constantemente, aí tenho que fazer uso de medicamento e é muito desconfortável. A massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas nos próximos dez dias. Essa semana, por exemplo, teve algumas regiões com chuvas moderadas, o que indica que a frente fria deve mesmo chegar na semana que vem. Mas uma notícia que talvez seja boa para os três lagoenses é que, de acordo com a previsão, ele não passará pelo efeito cebola, comum no outono. As temperaturas baixas pela manhã e elevadas à tarde, obrigando os moradores a sempre colocarem e tirar as peças de roupas. Então prepare aquela sopa ou um chocolate quente, porque essa frente fria promete. Obrigado. Obrigado.